Na manhã de domingo, às 8h30, um veículo GM Vectra, placas de realeza, foi furtado no bairro Industrial, no mesmo município. Policiais e militares realizaram buscas e avistaram o veículo na PR-182, no trevo de acesso a Ampere e Santa Isabel do Oeste. Em acompanhamento, policiais tentaram abordar o veículo, que inicialmente tentou empreender fuga, mas foi abordado. Dois rapazes de 21 e 24 anos ocupavam o veículo e foram presos e depois encaminhados à delegacia de realeza.